Com Deus nosso Senhor e a Mãe Virgem Maria, eu sigo em paz na sua companhia. Com Deus nosso Senhor e a Mãe Virgem Maria, eu sigo em paz na sua companhia. Povó Maria, Conga vem nos ajudar, com a força de aroando o mal vai afastar. Com Deus nosso Senhor e a Mãe Virgem Maria, eu sigo em paz na sua companhia. Com Deus nosso Senhor e a Mãe Virgem Maria, eu sigo em paz na sua companhia. Povó Maria, Conga vem nos ajudar, sentada em seu banquinho, com amor nos ensinar. A ter fé, ter paciência, amor, compreensão, agradecendo todo dia pelo teto e pelo pão.